Voltamos aqui com os analistas. Olha, nunca mais eu tinha brincado assim de os analistas. Porque aqui tem que... Só rindo um pouco, né, vereador, de certas coisas. Um projeto de lei de uma dívida de 90 milhões que não tem o documento da dívida. A pessoa, a gente se aposentando disso, viu, Nathanael? Não deve, será que... Não acredito que não tenha um comprovante de depósito, um extrato de pagamento ali. Ali, só para, né, perto do cemitério do Turu ali, esse negócio está mal assombrado ali. Acho que neguinho tem que virar os olhos ali para o Turu ali, para o Turu velho ali, a antiga Coliseu ali. Né, e vamos a fundo nisso aí, Geraldo, porque esse negócio é... É, eu vou convidar alguém lá da prefeitura para vir aqui explicar isso para a gente. Vamos convidar o Diogo, que foi para lá, para a Coliseu lá, que se escondeu por lá. Será que ele vem? Ah, vamos convidar. Vamos convidar, né? Explicar o que está sendo feito com esses 15 milhões anuais lá, né? É, boa ideia. E vou falar em aposentadoria, vereador, o tema continua arrendando lá na Câmara, né? Continua, realmente. Você já está em processo de aposentadoria também? Eu? Não, 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 não. Não está longe. Felizmente não, né? O que... Espero trabalhar bastante ainda. Mas, assim, com relação ao processo de aposentadoria, né? Eu sei o que você está se referindo. E, assim, não é mais segredo para ninguém, né? Está em todo, nas redes sociais, no mundo, na internet, está no mundo. E a opinião que eu tenho a respeito disso é muito simples. Eu... Toda pessoa, principalmente um servidor, tem direito a pleitear uma aposentadoria, né? E você trabalha, você desempenha essas funções, eu quero me aposentar. Mas tem que recolher também. Só que para aposentar, você tem que preencher requisitos, que além de contribuição, tempo de contribuição, tal, tem vários requisitos. Então, a pessoa vai... É formado um processo, né? Aí, nesse processo, vão se analisar para ver se você tem tempo, se você tem idade para aposentar, se você tem tempo de contribuição que a lei exige. E aí, vai para órgãos para emitir parecer, são comissões, são procuradorias. Vereadorias, tribunal de contas. Então, todo um processo que vai tramitar até um parecer final, que é dizendo se a pessoa tem direito a aposentar ou não. Eu não tenho acesso a nenhum documento com relação a essas suportes de aposentadoria lá de alguns vereadores. Então, eu quero me resguardar o direito de não emitir opinião nenhuma por enquanto. Eu não sei. Se tiver alguma irregularidade, até onde eu soube, o Ministério Público está apurando e vai tomar as providências cabíveis dentro das suas atribuições e depois enviar para a Justiça, que vai tomar as suas providências. Eu, no âmbito do Legislativo Municipal, sei tanto quanto qualquer um que tem acesso à internet, porque eu soube disso também através de blogs, através das redes sociais. Não tem nada oficial para chegar até a minha pessoa, até o meu gabinete. Então, eu não tenho como emitir um parecer. Eu só sei que eu não tenho um compromisso com a coisa errada. Se tiver algo errado, que seja apurado e que sejam as devidas providências tomadas. É isso que eu tenho, é o parecer que eu tenho para emitir sobre a questão das aposentadorias. É, porque é documento bastante, hein, Nathanael. Nathanael vai se aposentar por conta desse dedo machucado aí já já. Lá pela câmara. Vou dar a entrada, né? É. Antigamente tinha aquela coisa, aquela... não sei se ainda tem, né? Aquela aposentadoria do Fundo Rural. Trabalhador, né? Ah, falando que trabalhou tantos anos, aposenta lá, né? Ainda tem, não é mais esse nome, mas ainda tem. Mas eu lembro. É desse jeito, né? Vamos ficar ali na câmara, fazer um mandato, dois, três. É. Inclusive, assim, fazendo bem justiça, hoje, inclusive, o vereador Chico Carvalho, né? Que teve o seu nome também envolvido, está lá como um dos beneficiários das aposentadorias. É ele e o vereador Astro Diogun, né? A Astro estava muito zangado porque estão acusando ele. O vereador Francisco Carvalho e alguns familiares, né? E ele fez o seu pronunciamento, disse que não fez nada ilegal, fez agindo porque tem parecer da procuradoria, tem. Então, a gente tem que ouvir, tem que ter cautela, porque a gente está lidando com pessoas que têm uma reputação azelar, né? Tem trabalho e a gente não pode sucumbir, nem deixar levar pelo julgamento dos tribunais, das redes sociais, sem ter o devido conhecimento da matéria, né? O problema que eu vejo aí é o precedente que abre e você como mensurar isso. Ah, a gente reconhece que o Chico Carvalho teve cinco mandatos, né, Geraldo? Atravessou boa parte da vida na Câmara, mas vai ser remunerado por 20 anos, por exemplo. E o vereador que passou quatro anos, também não dedicou quatro anos da sua vida para aquilo ali. Então, assim, não tem precedente para isso. Se abre-se um precedente desse, é um precedente perigoso que abre para qualquer um pegar proporcional, Geraldo. Aí, né, o Titi Bolsonaro lá em Brasília com essa reforma da Previdência, aí já vai ter mais uma dor de cabeça, né? Então, vocês têm uma Previdência própria na Câmara ou é junto com o Municipal? É a IPAM, é a IPAM. É junto com o Funcionalismo Municipal, né? Não, boa pergunta, mas eu acho que o vereador não. Não tem. Não, e os funcionários também, né? Não, funcionários eu acho que sim. Mas eles eram todos contratados em, não eram concursados, ou seja... Mas temos que já são equiparados, já, que foram aposentados, que foram de Constituição. É, até 88, até de 88 para trás, né? Cinco anos. É, vai dar o quê? 83. Já está perto de se aposentar. Tem gente, não, tem gente que foi aposentada, acho que já aposentou algum, cento e tantos funcionários, se eu não me engano, ou trinta e pouco, não lembro agora dos números. São tantos números, né? Teve aquele caso também que Castelo promoveu o quadro efetivo daqueles comissionados de muito tempo, que tinham, das viúvas, no caso das viúvas, professoras, eu não me lembro, teve um, um, que foi efetivado no quadro, mas milhares de pessoas, duas, três mil pessoas, nessas condições foram passadas pelo quadro da prefeitura. É, de tempos em tempos a gente regulariza aquilo que estava irregular há anos, como é o caso da dívida. Eu só acredito que se foi feito dentro da legalidade, está tudo certo, né? É, nesse caso, é aquela coisa, né? É aquela coisa, pode ser até legal, mas também é imoral, né, Geraldo? Porque se tem uma regra clara, que define a participação dos entes públicos políticos, né? E no meio do caminho, você burla aquilo ali, tenta enquadrar numa coisa, vai lá e aprova... Mas se burlou, já tem uma irregularidade, já não está regular. Vai evoluir essa questão das aposentadorias lá na casa? Evoluir como? Em que sentido? Vai acontecer alguma coisa ou vai ficar por isso mesmo? Olha, como eu te falei, o Ministério Público, até onde eu sei, está apurando, vamos aguardar o que é que algum parecer. O Ministério Público é algo que está mais aparelhado, tem poderes investigatórios, então nós, vereador, só se instalar uma CPI. Né, mas... Cadê as CPIs da saúde, vereador? Não, a CPI da saúde, eu continuo com o requerimento, né, tá? Nath Morda? Não, ela ainda... Ela ainda... Ela ainda gerou alguns... Como é que é a prova? Se a gente está sabendo aí que chega assim, ó, isso aqui vota quem é governo, isso aqui quem é governo, né? Não tem votação, né, Geraldo? Como é que é? Vamos ver quem é governo é agora, né? Vamos ver quem é governo é agora, né? E bate na mesa. Bate na mesa, né, e pronto. Pai, é desse jeito, vereador. Eu não sei porque eu não faço parte do governo. É, né? Não faço. Tá bom, então vamos brincar. Vamos brincar de bloqueia ou compartilha. Muito bem. Lembrei daquele desenho que era da minha adolescência, Nathanael. O Homem-Pássaro. Lembra? Lembro, o Homem-Pássaro. Ele tinha um falcão. Vamos ver. Tinha os super gêmeos. É, mas eu me lembrei do Homem... Não sei porque eu fui me lembrar do Homem-Pássaro agora, né? Coisas da... Tão antigas, antes da TV a cabo ainda. Vamos ver. Bota aí o primeiro, Heliotinho, para a gente ver aqui. Opa, aí ó, começam o governador Flávio Dino e Estevão Aragão. Bloqueia ou compartilha? Eu bloqueio. Mas por que, vereador? Bloqueio porque o governador tem uma visão de mundo diferente da minha, né? Uma visão onde ele tenta implementar políticas no nosso Estado na contramão do que a tendência da população exige. Por exemplo? Aumento de imposto. Ah! Aumento de imposto. A gente vive numa população aqui no Nordeste, que é a população mais carente do Brasil. E a gente tem aguentado os tributos e aumentos de tributos, principalmente aqui no Maranhão, capitaneado pelo governador. Fora outros eventos do seu governo, como a questão da apreensão de veículos, que aconteceu de forma sistemática até meados do ano passado, né? Quando percebeu que poderia comprometer a sua campanha. Então, mais ou menos isso. O senhor é a favor de não pagar o imposto e ficar rodando normal com o carro? E a gente que paga todo ano. Não é que eu seja a favor, mas assim, não com essa sanha arrecadatória. Eu acho que os órgãos fiscalizadores... Ah, os caras estavam ilegais, vereador. Eu sou a favor desde que seja aplicado na cidade, né? Mas a gente vê a cidade aí do jeito que está, cheio de buraco. Né, Geraldo? Então, assim, é o equilíbrio. É o equilíbrio que... Eu sei que tem gente... Por exemplo, agora, eu vou até dar ideia para algum deputado federal aqui, que legisla... A gente está vendo a privatização dos aeroportos, aquela coisa. Aí, assim, nós vamos comprar a passagem de ônibus. A passagem de ônibus daqui para Terezina, não sei se é isso o valor, 90 reais. Então, assim, os 44 lugares do ônibus custam 90 reais. Do avião, que a disponibilidade é 180 lugares, né? Começa com preço, termina astronomicamente lá no outro. Então, assim, tem que se buscar relações equilibradas para tudo. Não dá para ser essa mensuração que se dá da coisa. Então, assim, eu acho que o imposto é legal, é feito, sim, se de fato a parte que vai para São Luís ou para a cidade lá que o cara é registrado, Passos do Lumiar, seja revertido. Mas a gente passa, a gente vê o quê? Passos do Lumiar, diste a reda, buraco... Passos do Lumiar é o açúcar salto do inferno. São Luís não está muito diferente com relação à infraestrutura. Você sai das grandes avenidas ali e fica complicado. Principalmente ali naquele pedaço ali, zona rural, nos bairros ali mais aglomerados ali. Então, assim, sabe? Se é para se cobrar, se é lei, eu acho justo a cobrança. Agora, quanto que chega no benefício no cidadão? Que é o caso que, em muitos casos, esse é a casa do asfalto, né, Geraldo? É crítico. Vamos ver, segundo nome. Olha aí, ó, o secretário de Assuntos de Governo lá do prefeito Edvaldo Holanda, o ex-secretário Ivaldo Rodrigues. Bloqueia ou compartilha, Estevão Maragão? Olha, eu compartilho. Eu não tenho, assim, nada que contra ou que deponha contra o companheiro Ivaldo Rodrigues. Eu vejo ele como um cara que tenta contribuir com a cidade, né? Tem as suas limitações também. Mas só tem um pequeno adendo que eu quero fazer, que eu acho que lá na abertura que ele tem dentro do governo Edvaldo Holanda, ele poderia fazer um pouquinho mais e ele, juntamente com o prefeito, assim, se... Eu não quero usar a expressão, mas assim, se... Segurou na feirinha. Segurou na feirinha. Se esconderam, traz naquela feirinha ali, São Luís, como grande... Que foi, assim, uma surpresa na cidade, mas que não pode ser como... E só no zap, né, Geraldo? É só no zap. Não pode ser a grande... O grande avanço da nossa cidade, uma capital, né? Vou convidar o vereador licenciado, Ivaldo Rodrigues, para vir explicar aqui... Até porque a gente vê, assim, que a feirinha São Luís, que tem esse tratamento tão carinhoso da prefeitura e do colega Ivaldo Rodrigues... Não, é uma ação bacana. É uma ação bacana, mas que convidasse para que eles dois... Ele não ia entrar mais na Semapa, agora o chocolate. Que fosse conhecer as outras feiras, a realidade... É, eu ouvi falar que estão pintando telha lá na feira do BF. Bem aqui, não precisa ir longe, não. Aqui no Mercado do Peixe, inclusive, que eu já fiz até vídeos denunciando, está lá um lixão acumulado, um urubu, bem no centro histórico da cidade. No Mercado Central, meu Deus do céu, e nas outras cidades do país e do mundo... Tem um projeto do Mercado Central que divulgaram, né, Geraldo? São locais que são pontos turísticos e o nosso aqui é um ponto de até de expulsão de turistas. É como você falou uma vez, que a gente tem aquela orla ali que é tão linda, ao invés de colocar lá a sequência de bares, restaurantes, casas de shows, porque é um lugar belíssimo, colocaram o terminal da integração, o terminal de onde? Aí tem o Mercado do Peixe, o Mar na frente, aí é complicado, né? Eu até... tem até aquele mercadinho lá de Fortaleza, você já conhece? É lá no final da feirinha do Meirelles, aí no final da tarde todo mundo vai ver o pôr do sol lá naquele mercadinho, podia fazer uma ali, né? Por falar aí... Ou tu vai comer o nome daquele boteco lá que tem por trás ali do... Bar Canal. O Bar Canal. Clássico. E por falar em orla, pra piorar a situação, a nossa tá toda imprópria, né, de ponta a ponta, com essa cidade. Será que o Carlos Murado tem que tomar um banho lá de novo? Aquele terminal da integração ali é o monumento de Patadeu Palácio, é o atraso, né? Porque assim, o cara tem a oportunidade de fazer, tem uma extensão enorme ali, já tinha um polo ali que era o anel viário, que já era o encontro de ônibus ali, tinha área pra ali, mas foi justamente na frente do centro histórico. E o trânsito continua? Pois é. O que aconteceu outro dia lá, uma tragédia, um acidente lá, um cara embriagado de noite lá, o pessoal na parada lá, enfim. Bota outro nome aí, vamos ver ali, ó, tá aqui. Opa, ó o líder do governo aí, o vereador Pavão Filho, bloqueio ou compartilha? Compartilho sim, o vereador Pavão Filho, ele... Não é por um ato ou outro isolado que vai manchar a história do vereador Pavão Filho. O vereador é líder do governo, né? Ele tá lá pra defender os interesses do governo, de acordo com o que ele acha certo, a consciência dele. E tem feito esse papel, né? Tem feito esse papel de representar o executivo dentro da Câmara. Pronto. E pra finalizar, quem é que tem? Acabou, né? Não? Tem mais um? Olha aí, ó, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior, eu infelizmente não compartilho, né? O prefeito que... O prefeito jovem que prometeu a mudança. Eu embarquei nessa campanha com ele também, nessa mudança lá em 2012, né? Acreditei nisso. Ele falava que com quatro anos, quando nós olhássemos pra trás, a gente ia ver que valeu a pena ter acreditado nessa mudança. E essa mudança, até hoje, nunca veio. Estamos iniciando o primeiro trimestre do sétimo ano de mandato do prefeito. Até hoje nunca entregou uma creche. Até hoje, o prefeito... o Hospital da Criança tá lá com as obras paralisadas. Desde... Diante de agosto, né? Que em agosto foi... Parece que fizeram uma reunião com o Ministério Público, o Governo do Estado, que vai agora tomar conta dessa obra. E agora vai licitar de novo. Não sei quando vai ser entregue. A maternidade da cidade operária, que tinha um convênio com a... Que foi uma promessa que lançou a Pedra Fundamental. Tinha um convênio com o Ministério da Saúde. Perdeu o convênio. Não entrega. As feiras estão abandonadas. A nossa cidade tá só buraco. Você, meu amigo, minha amiga que tá me ouvindo aí, que anda de carro, de ônibus, de táxi, de Uber, sabe que a cidade tá buraco pra tudo quanto é lado, estourado. E na questão do trânsito, é um caos, dá uma chuva, os semáforos apagam, não tem faixa de pedestre, não tem abrigo de parada de ônibus, a pessoa fica no sol ou fica na chuva. Me conta, vai me dizendo um aspecto da gestão aí, ou seja... Mas o São Luís tá concorrendo com o parque do Nubiaba. Não evoluiu, não evoluiu, o São Luís não evoluiu nos últimos seis anos com a gestão de Edivaldo. Tanto prova que ele esteve presente agora no começo dos trabalhos legislativos lá na Câmara, prestigiando o primeiro dia de trabalho do presidente Osmar. E ele fez um discurso que ele não pôde trazer nada, não falou nada sobre educação, não falou nada sobre saúde. A única coisa que ele se restringiu a falar foi da feirinha São Luís e que avançou com relação à licitação de transporte. que hoje nós não vemos mais imagens de senhoras sentadas no ônibus com um guarda-chuva. Quer dizer, esse é o avanço, não tem guarda-chuva dentro do ônibus. Então, os avanços prometidos foram muito... Realmente não foram, nem que não foram muito poucos, não aconteceu. Não, não defendendo, mas assim, há de se levar em conta também o cenário de crise econômica que nós atravessamos aí nesses quatro anos aí, depois da eleição presidencial. Eu concordo com a crise, mas numa crise você tem que cortar gastos, você tem que usar a inteligência, você tem que ser habilidoso. O prefeito manda todo ano, por exemplo, 20 milhões para comunicação. Esses 20 milhões poderiam ser usados de outra forma. Para quê? Fazer propaganda. Mas que a comunicação é importante. Eu discordo, sabe que eu discordo da comunicação, Estevam? Eu acho que a comunicação institucional, você é para orientar a população, entendeu? E não para fazer, mostrar resultado de obra que soa como promoção pessoal. Tu fala de campanhas educativas, por exemplo. Isso, campanhas educativas, dessa coisa do... Lá do primeiro atendimento da saúde básica. Mas 20 milhões todo ano. Pois é, se fosse bem empregado nisso, a gente levaria em consideração. É muito dinheiro. 20 milhões, a gente estava falando agora de 90 milhões, 20 milhões também é muito dinheiro. Vereador, já fomos longe aqui no nosso tempo. Muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço, mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição sempre que precisar e que eu puder vir dar os esclarecimentos. Na hora. Muito obrigado também. Volte sempre, Nathanael. Vamos nessa. Amanhã estamos aí de volta. Nosso amigo Juliano Coberlini. Amanhã recebemos o Juliano Coberlini aqui para falar do livro dele. Espero o senhor e a senhora aqui amanhã de novo com a gente. Grande abraço e fé na crise que a semana está só começando. Tchau. Rapaz. Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa mais